Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia na minha vida de tatuadora. Hoje eu vou tatuar uma tatuagem de sombreada, né? Eu resolvi o dia todo para ela porque é uma tatuagem de 5, 6 horas, por aí, né? Então eu resolvi marcar só ela para hoje. Não se esqueça, por favor, deixe o seu like logo no começo do vídeo, se inscreva se você for novo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, tá bom? Tá só ela. Enfim, gente, estou aqui no estúdiozinho. No vídeo anterior eu mostrei eu indo lá imprimir a tatuagem, tudo direitinho. E, enfim, gente, também eu fui lá levar o notebook para o meu amigo para ele arrumar e ele arrumou. Estou muito feliz, gente. Estou tanto tempo sem usar meu notebook porque pensei que eu não tinha mais jeito, né? Mas ele está aqui, firme e forte. E aí, pessoal, chega de enrolação. Vamos lá para o vídeo. Eu estou muito ansiosa e eu sei que vocês também estão muito ansiosos para ver como que vai ficar, né? Feliz. Enfim, gente, deixa o like e vamos lá para o vídeo. Ó, gente, olha o que eu coloquei aqui no estúdiozinho. Cada vez mais eu vou colocando coisinhas, né? Eu peguei essa jarra de água que eu já tinha aqui em casa, né? Ela tem tampinha, tudo. Coloquei água, filtrar. Copo descartável. Eu preciso tanto para tatuagem, tanto para beber água também, né? Para os clientes beberem água. Logo mais eu vou colocar também café, colocar um negocinho de café, né? Porque muitas pessoas gostam de café, eu não gosto tanto, mas enfim. O que eu vou fazer? A maca está aqui. Eu vou encapar, óbvio, tudo direitinho. Ali já está encapado. Está novinho, tá? Eu troco toda vez. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa maca, colocar ela mais para cá, tirar isso daqui, colocar mais para cá também. Por quê? Vai ter que ter uma cadeira aqui e outra ali. Então eu vou fazer aqui o decalque dessa tatuagem, que é uma tatuagem preta e cinza, tá? E eu vou aproveitar e falar para vocês como que eu faço decalque de tatuagem desse estilo, tá? Já tem eu ensinando, ensinando não, mostrando como que eu faço decalque de um relógio, né? Aqueles relógios que a maioria das pessoas fazem. Só que agora eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como que eu faço desse tipo de tatuagem, tá bom? Eu estou usando aqui o papel ectográfico U20. Aqui U20. E essa impressão foi feita na Lan House, tá? Então eu não posso dizer qual impressão foi usada. Aliás, isso não importa muito, né? Na verdade, importa porque é bom ter uma impressora boa para fazer uma impressão boa, para você conseguir enxergar os detalhes. Essa aqui não é tão o caso, então por isso que eu abri aqui a imagem no celular, para eu ficar comparando uma imagem com a outra, tá? Então eu vou começar por aqui, então eu venho aqui e dou um zoom, tá vendo? Para eu começar a fazer o decalque, tá? O decalque é muito importante para a gente chegar no resultado muito bom, tá? Aqui, pessoal, aqui é uma lapiseira 07, só que você usa o que você tiver, tanto faz, tá? Eu gosto da 07 porque fica mais fininho, então. Vamos começar. Eu vou começar aqui pela unha, pelos dedos. Bom, gente, para fazer o decalque à mão não tem muito segredo. A gente consegue estudar um pouco mais a imagem do que você já imprimir logo na impressora matricial, né? A principal dica que eu posso falar para vocês é deixar a imagem aberta no celular ou tablet, para você ficar olhando, caso a impressão não seja muito boa. E isso é um ponto muito importante. É, não caprichar tanto porque na hora de tatuar vai se confundir. E se você tiver dúvida é só olhar no celular ou tablet, enfim, na imagem, né? Devagar primeiro, tá? No começo dói um pouquinho mais, depois você vai se acerturando. Então, gente, vamos começar logo essa tatuagem. Já coloquei o decalque na pele. Vou estar usando a agulha 03 e a biqueira 03, máquina Electra Pop. Estou usando a luva de Winil porque eu tenho alergia às outras luvas. Falei aí no comecinho para ele que no começo é um pouquinho mais dolorido, mas depois você acostuma. Foi a primeira tatuagem dele e ele já escolheu uma tatuagem grande, né? Já avisei para ele que era em uma sessão só. Então, eu já preparo o cliente, né? Antes de começar a tatuagem, ó. Começou a primeira tatuagem, você vai conhecer a dorzinha, né? Mas é em uma sessão só, você já vai sair com a tatuagem feita. Então, eu já preparo o psicológico dele, entendeu? Porque se a pessoa fica com muito medo, assim, e fica, tipo assim, sabe? Quando a gente já prepara, ó, vai ser em uma sessão só, ele já espera aguentar até o final, entendeu? Claro, se ele não aguentar, a gente vai para a segunda sessão, né, gente? Mas dá esse preparo para ele, dizer como que vai ser, entendeu? Ó, eu vou começar desse jeito, vou começar mais de leve, vou começar devagarzinho. Vai ser em uma sessão, aí ele já sabe o que esperar, né? Tipo assim, já vai preparado, eu não sei dizer. Só sei que isso ajuda muito, tá, pessoal? Principalmente se for a primeira tatuagem do cliente. Mas todos os clientes eu já preparo, né? Já explico tudo direitinho para eles já saberem o que vai acontecer. Enfim, pessoal. Como eu disse, eu estou usando a agulha 03, mas eu vou estar usando a 03 para traçar a tatuagem toda primeiro, né? Porque caso ele não aguente, pelo menos na próxima sessão já vai estar marcadinho lá tudo direitinho. Porque se eu já for sombreando, marcando e sombreando, se ele não aguentar, aí o resto vai estar no decalque só, né? Como que eu vou traçar, né, gente? Enfim, como que eu vou fazer na próxima sessão. Então, eu já deixo tudo traçadinho, se ele não aguentar, se ele... Enfim, né? Aí a gente vai para a segunda sessão. Então, eu marquei tudo com a 03. Já fiz alguns negocinhos ali, umas texturazinhas bem pequenininhas com a 03 também. E creio eu que para traçar ela toda, durou meia hora, eu acho, por aí. Muitas pessoas acham que é muito tempo só para traçar, ou muitas pessoas falam que é rápido. Bom, gente, é o meu tempo, né? Se for preciso, eu demoro mais, se for necessário, né? Mas se der, eu faço em menos tempo, gente. Isso vai depender. Então, a tatuagem toda eu já venho com o intuito de não acelerar, né? Sendo o tempo certo. Porque eu quero que fique o melhor que eu posso dar, né? O melhor que eu posso oferecer. Então, eu presto atenção em tudo. Eu tento me empenhar o máximo possível. Então, isso não vai depender do tempo que eu demorar, entendeu, gente? Por isso que eu já aviso o cliente que vai durar, em média, 5, 6 horas de trabalho, né? Claro que tem pessoas que fazem em muito menos tempo. Porém, tem que levar em conta também que eu sou iniciante, né, pessoal? E eu vou levar o tempo que for necessário. Em si, essa tatuagem durou 5 horas, tá bom? 5 horas e meia, por aí. Enfim, depois de ter marcado tudinho direitinho, eu venho para a parte da sombra, né? Começo a sombrear. Eu não mostrei de novo os fumes que eu uso. De novo, gente. Eu sempre esqueço. Mas agora eu vou falar, tá, gente? Eu uso a tinta da Viper. E diluente que eu faço com água destilada, glicerina líquida e álcool 70, tá bom? Se vocês não sabem, tem a receita aqui no canal, tá bom? Vai lá. Enfim, estou usando uma vaselina muito boa, que eu estou gostando bastante. Ela é bem cheirosinha. Só não vou ficar fazendo muita propaganda, gente, porque eu não estou sendo paga para nada, né? Não é propaganda de nada. Mas quando eu acho bom, eu falo, tá? Enfim, o sumis é... Eu uso cinco batoques, tá? O primeiro batoque é de preto puro. O segundo batoque é de... É meio batoque de preto. E o restante de diluente. O próximo batoque é de menos da metade de preto e o resto de diluente. O terceiro é de umas três gotas de preto e o resto de diluente. E a outra é uma gotinha só e o resto de diluente. Eu mexo tudo com o mixer e os outros batoquezinhos eu coloco só diluente, tá? Para quebrar o pigmento caso for preciso, tá bom? Também deixo um copinho descartável com água destilada para ir limpando a agulha, tá? Enfim, gente. Agulhas que eu usei para sombrear, gente. Eu usei 13 magno curvada e 15 magno curvada, tá bom? Ambas têm a grossura de 10, tá? Que é 10, 13RM ou 10, 15RM, tá bom? Eu conheço mais por ser 10 ou 12. Creio eu que a de 10 tenha 30 milímetros e a de 12 tenha 35 milímetros. São a grossura ou a finura, enfim, são a grossura da agulha, tá? 10 é um pouquinho mais fininha e a de 12 é um pouquinho mais grossinha, tá? É mais fácil encontrar a de 12, mas, enfim, eu comprei uma caixa inteira só de 10 e valeu super a pena que eu gosto bastante, tá bom? Pessoal, não deu como gravar tudo até o final porque o celular simplesmente descarregou, né? Infelizmente, e ele aguenta muito, gente. Foi 6 horas. Tchau. 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 Terminei agora E agora são Seis horas de tatuagem Dá pra ver? Seis e um De tatuagem Gente, eu tô arrumando aqui Porque ficou uma bagunça, gente Quando eu tatuo eu faço uma bagunça enorme E aí 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 E aí